Música Música No baile da aldeia, tudo bem bom Chegou uma mulher, uma canção Aos nomes e quem eu cheguei o que são Busca o pai, quem sabe que estão E o milho de tudo está para chegar Oh, ei, oh, ei, oh, ei Porque eu sou o muro, ela quis mostrar Foi um filho do muro, ai, 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 ai A mata ligou, a aldeia parou Porque eu morro, é toda a morena O que eu morro, a falta que eu morro Chegou um muro, está na minha aldeia, bora Nossa E o baile da aldeia, tudo bem bom Chegou-me a mulher e o ano eu sou eu Aos novos inquéritos que rindo que são Mas acabou o padre de Deus a cristão O melhor de tudo já vai chegar Oe, 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 o ar O meu seguro que ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A nota gritou, o meu amor O meu seguro que ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai O meu seguro que ela quis mostrar A nota gritou 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 Tudco, pergunte, tessar. Lala.